Olá, boa noite a todos. Segunda-feira, começamos juntos mais uma semana. Hoje é 9 de novembro. Veja os destaques de hoje aqui no segunda edição. Reforço e alívio na segurança. Cidades de chefes de facções recebem mais policiamento. Nove bandidos foram retirados do Estado hoje. Veja quem está na lista. Embolou a disputa. Chapa de José Fortunati a prefeito é barrada pela justiça. Saiba como fica a eleição em Porto Alegre. Troca no Colorado. Quem vai substituir o técnico Eduardo Gude? Sem ganhar a Grenal, pediu para sair? O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, confirmando a tendência do mapa preliminar do distanciamento controlado, três regiões aqui do nosso Estado vão permanecer na bandeira vermelha durante esta semana. São elas, Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo. As regiões de Bagé e Erechim vão ficar na bandeira amarela. Outras 16 regiões gaúchas estão em bandeira laranja. Entre elas, a capital aqui, Porto Alegre. Metade desses municípios estão liberados para adotar protocolos da bandeira amarela. A última vez que o Estado teve bandeiras de três cores ao mesmo tempo foi lá no final de junho. Esta rodada marca seis meses da implementação do mapa do distanciamento social e controlado pelo governo aqui do Rio Grande do Sul. Realmente algo que chama atenção, né? Seis meses de gestão e pela segunda vez aí se tem aí as três cores ao mesmo tempo aqui no nosso Estado. E olha, falando sobre isso, o aumento na média de casos de Covid-19 nas praias gaúchas preocupa bastante as autoridades. Além disso, em uma semana foram registradas oito mortes pela doença na 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, que compreende ali 23 municípios do litoral. A taxa de morte pela doença na região supera a do Estado. Isso que nem começou o veraneio. Sinal de alerta mais do que ligado. Sol e mar, combinação perfeita para descansar e esquecer as preocupações. Ou parte delas. A gente evita os lugares que tem mais movimento, fica mais afastado, né? O uso da máscara é obrigatório no Estado, inclusive nas praias. Nem todo mundo respeita, mas há quem dê exemplo. Todo mundo conscientizado não tem como não fazer um verão excelente. Os prefeitos do litoral norte estão preocupados com o período de férias. Previsão de praias lotadas no verão. Tem que vir aproveitar a praia sim, tem que vir curtir, mas também é preciso ter responsabilidade. O sinal de alerta veio no feriadão de finados. O movimento lembrou o de fim de ano. Foi difícil controlar tanta gente. Em Embé teve até confusão. Não é por acaso que o litoral norte mantém um cenário crítico da pandemia. São 2.686 casos a cada 100 mil habitantes, ficando acima da média estadual e da nacional. O litoral piorou de maneira acentuada a média móvel de óbitos por dia. Há um mês era de 0,18. Passou agora para 0,43. O nosso maior objetivo é evitar o aumento do contágio. O litoral possui apenas quatro hospitais de referência. Todos estão no limite. Entre eles, o de Capão da Canoa, que para piorar está com quatro dos 11 leitos de UTI bloqueados. Isso porque alguns profissionais estão afastados desde que contraíram Covid-19 no mês passado. Por isso, o turismo precisa ser consciente. Sempre com todos os cuidados, né? Para a gente não dar chance para essa pandemia. Na areia, 113 guarda-vidas começaram a trabalhar aos fins de semana. A guarda municipal e fiscais das cidades devem dispersar qualquer ajuntamento. Aqui na beira do mar, mais mudanças. Nos quiosques de Capão, por exemplo, nada de música ao vivo. E o espaço de atendimento de cada um será ampliado justamente para evitar as aglomerações. Os pedidos deverão ser feitos preferencialmente aos garçons. Pequenas alterações para garantir a segurança de todos. E olha, o verdadeiro quebra-pau, gente, aconteceu num evento de carros lá em Caxias do Sul, na Serra, nesse domingo, está aqui na tela do 2ª edição, os vídeos que circulam aí nas redes sociais mostram dois homens já partindo para a briga, para cima um do outro. Um deles cai na frente de um carro que está aí com o capô aberto. E a partir daí começam agressões de todos os lados. Outros se juntam aí aos brigões. Essa confusão toda aconteceu durante uma exposição de carros no pavilhão da Festa da Uva. Os frequentadores deveriam usar máscaras. No entanto, não é o que a imagem mostra, né? A polícia investiga o caso e há suspeita de disputa do tráfico de drogas lá na Serra. Agora, independente de ser problema do tráfico, acerto de contas do tráfico, não é um evento privado, um evento fechado, dentro dos pavilhões da Festa da Uva. Como é que permitem que as pessoas entrem sem máscara e fiquem no ambiente sem máscara? Não há protocolo para ser cumprido lá em Caxias do Sul, na Serra? É isso? Será que os eventos vão ficar marcados por isso? Pelo desmando dos protocolos sanitários? O alerta já está ligado, gente. O Rio Grande do Sul começa a ter índices de aumento na taxa de ocupação de UTIs, de mortes. Será que nós vamos precisar todos os dias falar sobre isso aqui no SBT Rio Grande, no 2ª edição? As pessoas não se conscientizaram ainda? Fica a pergunta. E olha, agora a gente fala de segurança pública porque a Brigada Militar reforçou o policiamento nas cidades onde moravam detentos transferidos hoje para os presídios federais. A operação para levar nove presos, chefões das facções, as cabeças que pensam um crime organizado, para fora do Estado, aconteceu hoje, antes do sol nascer quadrado. No comboio, nove dos criminosos mais perigosos do Rio Grande do Sul. Entre eles, Nenê, Bira e Jura. Bandidos que, de dentro da cadeia, seguiam planejando e ordenando crimes para o lado de fora. A operação sigilosa começou às 10 horas da noite de domingo. 4h15 da madrugada, todos os criminosos saíram aqui da penitenciária modulada de Charqueadas. Alguns estavam na PASC, outros também no presídio central, mas todos foram reunidos aqui. Por terra, os criminosos foram escoltados pela RS-401 e BR-290. Pelo ar, o helicóptero da Brigada Militar usava uma câmera térmica para antecipar qualquer tentativa de resgate. Em cerca de 40 minutos, todos chegaram ao aeroporto Salgado Filho em segurança. É um aviso pedagógico para que as facções saibam quem anda no Estado do Rio Grande do Sul. Essa é a terceira grande transferência de presos. A primeira, em 2017, isolou 27 detentos. Em março deste ano, mais 18 foram transferidos. E desta vez, entre os nove, seis que o Ministério Público já havia tentado isolar no início do ano, mas não conseguiu autorização da Justiça. Nós aguardamos a realização da operação e só depois nós recorremos à instância superior. No momento, transferir é a única forma de separar as lideranças. A PASC é de alta segurança só no nome, mas a promessa do governo é resolver essa situação em breve. Exatamente nessa requalificação da PASC. Nós podemos retomá-la, a sua função e utilização como um presídio de segurança máxima. Parabéns à Secretaria de Segurança do Estado, ao Ministério Público, que estão fazendo a força do Estado valer nessa hora. São nove chefões das três principais facções que controlam o crime organizado aqui no Rio Grande do Sul. Agora, lá na Penitenciária Federal, não vai ter campeonatinho de videogame, aposta, churrascada e nem ninguém matando pessoas dentro do setor de alimentação, como aconteceu na PASC. E fica o desafio para essa gestão transformar a PASC realmente numa penitenciária de alta segurança. No resto, está tudo certo na estratégia. Só falta retomar o respeito do sistema penitenciário aqui no nosso território. Agora, preste atenção nesse recado da solução financeira. Boa noite, aqui é o Rafael da Solução Financeira. E preste atenção nesse recadinho muito importante para você que quer economizar. Já pensou que pode estar pagando muito caro pelo teu veículo? Já pensou em economizar 70% dessa dívida? A solução financeira pode te ajudar e fazer isso por você. Para isso, mande uma mensagem agora mesmo. Não perca teu tempo. O número é 51-983-24-7663. Vai ter uma análise de graça do teu caso. Você vai saber na hora o tanto que dá para economizar. Imaginou ficar economizando 70% ainda com o carro na garagem? A solução financeira já tem milhares de casos resolvidos. E você pode ser um desses. Venha fazer parte desse time. Manda agora mesmo uma mensagem com a foto do carnê, daquela parcelinha que está te incomodando, sabe? Que você não tem o dinheiro para pagar. Aquela parcela que já está vencida, o número é o 51-983-24-7663. Já são milhares de casos resolvidos e você pode ser um desses. Somos a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. Vem para o Azul da Solução. Muito obrigado, boa noite. E ainda hoje, embolou a disputa pela Prefeitura da Capital. A Justiça Eleitoral barrou a candidatura de José Fortunati aqui em Porto Alegre. E também dia movimentado no esporte. A gente vai ter substituição aqui no Inter. É isso, Jeremias Werneck? É isso, Shemari. Sai Kudê, líder do Campeonato Brasileiro. E ele sai para comandar um time que está lutando contra o rebaixamento na Europa. As razões. A gente vai tentar entender essas razões daqui a pouco no 2ª edição, Shemari. E ainda, gente, a autoestima elevada. A gente vai mostrar o que essas gurias aprontaram hoje lá no Teatro São Pedro. A gente volta já, já. E os candidatos à Prefeitura de Canoas... Melhor dizendo, desculpa o erro, gente. Os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul vão ser conhecidos a partir de hoje aqui no 2ª edição. As reportagens são veiculadas no Facebook, nosso Facebook SBT, facebook.com.br SBTRS Oficial. O candidato Edson Nespolo, do PDT, defendeu fazer a licitação do transporte coletivo, integrar as forças policiais e aumentar o uso da tecnologia nas escolas e nos atendimentos de saúde. Já Júlio Guerra, do Republicanos, prometeu retomar os mutilões de cirurgias eletivas, consultas e exames e implantar o ensino em casa. E também construir o aeroporto Vila Oliva. Essas aí as notícias de Caxias do Sul, que é o 2º maior colégio eleitoral do nosso estado. Agora a gente fala aqui de Porto Alegre, porque o Tribunal Regional Eleitoral impugnou a chapa de José Fortunati e do vice André Sechini à Prefeitura da capital dos gaúchos. A decisão foi tomada na tarde de hoje. Os desembargadores entenderam que Sechini não se filiou ao Patriotas dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, que era o dia 7 de abril. Fortunati aparecerá na urna eletrônica, mas os votos não vão ser computados caso a decisão não seja apreciada em tempo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em nota, a coligação disse que vai recorrer e confia na reversão desta decisão. Foram 6 votos a 0 aqui no TRE, mas ainda pela legislação há como recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral. É isso que a candidatura, a chapa de José Fortunati, tenta fazer para não perder todo o trabalho que já foi desenvolvido. Ele que está aí em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto aqui na capital dos gaúchos. Bom, agora a gente fala de esporte dia para lá de movimentado aqui, aqui do ladinho. Nos lados do Colorado vai ter substituição no Beira Rio. E quem tem as informações, os bastidores, é a notícia vai, notícia volta. Jeremias Werneck, meu amigo especialista. Afinal de contas, a direção não cravou o nome, mas só se fala. Um ídolo para comandar o Colorado, né, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Cemal. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no 2ª edição. Vamos por partes, tá, Cemal? O que já é oficial? O que o Inter já confirma? Que Eduardo Cudê entregou o cargo e já não comanda mais o Inter, ok? E aí vamos fazer o seguinte, Cemal. Eu vou te convidar para a gente ouvir o que o presidente do Inter falou sobre isso. A gente está ouvindo a bancada e eu volto para te contar alguns bastidores. Então solta aí o que disse o Marcelo Amedeiros, presidente do Inter. Nós fomos surpreendidos com um pedido de demissão de forma irrevogável e retratável. E agora há pouco, tem um pouco mais de uma hora que o Cudê deixou aqui o CT, ele abriu para nós que aceitou um convite para treinar um clube europeu. O clube europeu é o Celta de Vigo da Espanha, tá, Cemal? Que lá está lutando contra o rebaixamento. É um clube que já está há bastante tempo na 1ª divisão, mas não é um time de 1º nível assim, tá, Cemal? Por que o Eduardo Cudê entregou o cargo, Cemal? Três coisas, tá? O Inter sem dinheiro para contratar jogadores. E quando ele veio para cá, o Inter prometeu mundos e fundos. Um problema de instabilidade interna. O Inter vai passar por eleições e quem era aliado agora já é oposição, então ele está meio perdido nisso. E as recentes declarações da diretoria contestando ele ao pedir reforços. Ou seja, ele sentiu que o clima não estava legal e aí ele quis pular fora, Cemal. Agora, ele troca o Inter, que é líder do campeonato brasileiro, por um time que está lutando contra o rebaixamento. Isso é que chama a atenção. Ele tem todo o direito nisso. A torcida também valoriza o trabalho. Só faltou uma coisa, né, Jeremias Werneck? A coisinha regional não ganhou um Grenal. Será que vai deixar saudade, hein, Jeremias? Ele vai deixar saudade porque ele tinha ideias muito claras. Mas não ganhar Grenal incomodou. Mas o trabalho era tão bom que essa história de não ganhar a Grenal até ficava em segundo plano, né, Cemal? E assim, se o Inter tinha, na minha modesta opinião, se o Inter tinha alguma chance de ser campeão, era com o Eduardo Cudê. Agora vai mudar. E aí, meu amigo, aí no meio da jornada vai mudar, rapaz. Tá, e quem é o ídolo que a torcida quer saber se volta mesmo para comandar a Casamata? Já levou os principais títulos da história do Inter. Estamos falando do mesmo nome, Jeremias? Estamos falando do mesmo nome, tá? Cemal, informação que eu tenho, uma fonte muito boa, quente, de dentro do Inter, que me garante que o Inter já está palavrado de boca, falta botar no papel. O Inter está acertado com a Bel Braga. Olha aí. A Bel Braga, campeão do mundo da Libertadores, está acertado para voltar para o Inter. Mas aí o presidente do Inter foi perguntado sobre isso na coletiva. E olha o que ele disse. Eu não falei com a Bel, não faria isso. E falar com o treinador, ainda tendo questões a ser resolvidas com o treinador que ainda estava aqui. Negou. E agora? É, o que está fazendo o Inter, tá, Cemal? Está encerrando o capítulo do Eduardo Cudê e criando, dando a sua versão para a saída do Eduardo Cudê, dizendo que o Cudê surpreendeu todo mundo e está fazendo um projeto dele na Europa. E agora vai abrir um novo capítulo. Está virando a página, sabe aqui, ó? Vamos virar a página. E aí vai anunciar o Abel, tá? O Abel não vai comandar o Inter contra o América Mineiro na quarta-feira, a Copa do Brasil. Mas, no final de semana, já deve ser o Abel o treinador do Inter Campeonato Brasileiro. Está certo, Jeremias. É que amanhã, 11h40, Luciane Coma, nossa querida apresentadora aí, colega. O Glauco Paz e tu fechando a trinca aí para, com certeza... Olha, eu acho que até amanhã o nome dele surge de forma oficial. Coisa que quem é setorista e quem conhece os bastidores já está cravando faz tempo, né, Jeremias? É, é, me parece que sim, é questão de horas, é questão de horas, Jamal. Então está certo, meu amigo. Uma boa noite para ti, até amanhã. E olha, gente, antes de acabar o segunda edição, eu tenho um ensaio fotográfico de uma... Um pessoal que é jovem há mais tempo. Quem conta para a gente, minha amiga Gabi Lerina. Gabi Lerina, e aí? As gurias com autoestima lá em cima, né? Maravilhosas, né, Jamal? Maravilhosas. Esse grupo aí de mulheres de 60 até 92 anos, pois é, elas posaram para esse calendário, um calendário de 2021, fotos aí que ficaram belíssimas, um bom exemplo para elevar a autoestima delas, de todo mundo, de outras mulheres também, de virarem exemplo para todo mundo e de que nunca é tarde para realizar um sonho e se sentir ainda mais bonita, né, Jamal? Essa turma aí bateu um papinho conosco. Vamos ver o que elas disseram. O projeto eu idealizei em cima da minha própria experiência de vida, né, que eu passei por um processo de doença, depressão, e graças à ajuda de amigos, de médicos, de familiares, eu consegui dar a volta por cima, mas com muito esforço meu. Eu nunca imaginei que com 92 anos eu fosse participar de um calendário. Que linda, né, maravilhosa, cheia de vídeo. Maravilhosa. Esse ensaio, né, Jamal, só a gente relembrando aqui as pessoas, aconteceu hoje à tarde no Teatro São Pedro, que também é um dos teatros mais bonitos do mundo, sem dúvidas, e foi inspirado naquele já tradicional clássico filme Garotas do Calendário do Reino Unido, que é de 2004. Então, foi uma tarde muito agradável para essas meninas, moças aí, que arrasaram e deixaram o recado no ar, né? Tá certo. Gabi Lirina, muito obrigado, minha amiga. Uma boa noite pra ti. E a essas jovens há mais tempo, todo parabéns, todo reconhecimento, afinal de contas, autoestima é sempre bem-vinda e a mulherada merece. Na sequência, vem o SBT Brasil, amanhã, 11h40, o SBT Rio Grande com a Lucoma, com Glauco Pazza, com Jeremias Werneck, e a gente se fala à noite, às 7h20. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho